O que é isso? Chute na barriga! Pré-sofa! 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 Amassa ele! Amassa essa minha guarda! Ganha esgrima! Ganha essa esgrima aí! Da mão direita, ganha esgrima! Ganha esgrima da mão direita, Fábio! Abraça a cabeça dele, faz pressão com o ombro no rosto dele! Bora, Fábio! Bora passar, Fábio! Bora passar essa meia! Ganha, vai, Fábio! Corra, vai, Fábio! É que é essa mão dele, Fábio! É que tá subindo a cabeça da cabeça! Por que tem isso? É que é a feita, Fábio! O que é isso? É que é essa mão dele, Fábio! Vou para essa perda aí, Fábio! Esse pulo o joelho, esse pulo o joelho, coloca o joelho no chão, aí, coloca o joelho no chão, coloca o joelho no chão, pressão, o ombro no rosto dele, pressão no ombro o joelho no chão, deixa o queixo dele Bora tirar essa perna, pô, bora, bora tirar, bora tirar essa perna Bora, Flávio, luta. Fala, tem que passar essa meia guarda. Ganha essa esgrima aí, Fala. Isso, isso, ganha essa esgrima, vai. Vai, entra a mão aí, ganha essa esgrima. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, isso. Pressione esse braço aí. Pressione esse braço. Puxa o braço. Puxa o cotovelo. Puxa o cotovelo. Puxa o cotovelo. Vamos lá. Vou expostar você. Aí, bora fechar. Isso, moleque. Não precisa passar não, Fala. Puxa o cotovelo. Puxa o cotovelo. Puxa o cotovelo. Bora, Flávio. Precisa ser um 20x. Isso, moleque. Vamos lá. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Tem que raspar, Flávio. Tá perdendo. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Fala, Flávio. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Tem que raspar, Flávio. Tá perdendo de 2x0. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Não para não, Flávio. Bora, Flávio. Bora, Fábio! Bora, Fábio! Empurra ele, bora, Fábio! Tá perdendo, Fábio, tá atrás! Acabou, empurra o rosto dele, empurra o rosto dele! Isso! Vai, empurra, empurra! Exata! Isso! Bora, Fábio! Um minuto, Fábio! Passou! 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 Pressão! Sobe, Fábio! Bora, Fábio! É tudo ou nada, Fábio! 20 segundos, Fábio! Bora, Fábio! É tudo ou nada! 20 segundos! Bora, Fábio! 25 segundos! É tudo ou nada! Fábio, 25 segundos, Fábio! É tudo ou nada! Bora pra cima, Fábio! Volta pra cima! 15 segundos! Bora, Fábio! 15 segundos! É tudo ou nada, Fábio! Fica aí! Parandinha aí! Fica na baiana, Fábio! Baia! Bora, Fábio! 5 segundos, Fábio! Bora, Fábio! 5 segundos, Fábio! 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 Obrigado.